E um salto de centenas de bilhões de dólares está sendo esperado para o valor de mercado da Tesla, em especial por conta do supercomputador que a empresa vem desenvolvendo, voltado para a tecnologia de direção autônoma. Vamos conhecer. O novo supercomputador da Tesla pode impulsionar um salto de quase 600 bilhões de dólares no valor de mercado da montadora de carros elétricos. Essa avaliação vem de analistas da Morgan Stanley. Batizado de Dojo, o sistema deverá alavancar a adoção de robotaxis, incrementando ainda mais os serviços de software da empresa de Elon Musk. Ele foi revelado em 2021, mas vem sendo desenvolvido há anos pela Tesla. Para os analistas, o entusiasmo está na capacidade do supercomputador ajudar a fazer os carros enxergarem e reagirem, inclusive permitindo que dispositivos de ponta, como uma câmera, tomem decisões em tempo real, com base no campo visual. Com as análises, as ações da Tesla subiram quase 5,7% e as estimativas são de que a montadora alcance uma capitalização de cerca de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. E algo muito misterioso foi encontrado por pesquisadores a mais de 3 mil metros de profundidade no Alasca. Um objeto muito estranho foi encontrado no oceano durante uma expedição no Golfo do Alasca. Após as primeiras análises, os pesquisadores ficaram intrigados, não só com o formato parecido com o de uma bola dourada, mas também porque o objeto tem origem biológica. Usando robôs mergulhadores, os pesquisadores da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos levaram o objeto ao navio. Ele estava a 3.300 metros de profundidade. Medindo 10 centímetros de largura, o objeto tem um buraco perto da base, que ainda é fruto de análises para os cientistas saberem para o que serviria. Os próximos passos dos estudos sobre o objeto deverão indicar se ele tem ligação com uma espécie biológica conhecida ou se é algo completamente novo. Todas as respostas possíveis estão sendo esperadas para as próximas semanas, quando a estranha órbita dourada será levada para estudos com equipamentos mais sofisticados num laboratório.